A bola sai e é tiro de meta. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Lewandowski. E ele ignorou uma... Ótima enfiada de bola. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Abriu bem o jogo. E a bola acabou batendo em alguém ali. Lateral. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. A bola vai para fora. É lateral. Faltou capricho. Perderam a bola. E o jogador saiu para o lateral. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Mandou o cruzamento para o meio. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Samba. Tem companheiro livre chegando. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Escanteio comemorado pela torcida. Porque o time não atacava fazia tempo. Boa chance para pular na frente do placar. Escanteio para a área. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. Bola parada é sempre perigoso. Escanteio bem batido. É gol. Vem a batida de escanteio. Escanteio cobrado e a defesa fica com a bola. Que linda enfiada de bola. Falta perigosíssimo. Uma marcada. O goleiro precisa ficar ligado. A posição é muito boa para bater direto. Disparou para o gol. Aí estava ligado no lance. Belo corte. O time pode sair em velocidade para o ataque. Sem falta. O jogo segue. O ataque começa a ser desenhado. O goleiro se arriscou na saída, mas foi bem. Chegou na bola enfiada antes do atacante. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Bola passada para o lado. Bela batida. Explodiu na trave. Bola saiu. Bola saiu. Lateral. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Lewandowski. Ótima enfiada de bola. E nota zero para essa transição aí, hein? Chance desperdiçada. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Eles vão apertar até... Defesaça foi bem demais. Lá vem a bola para dentro da área. Olhou para a área. Vai cruzar. Defesa mitológica. Coisa linda, Caio. Foi uma finalização a queima-roupa. E ele se virou muito bem. Salvou o time. Perderam a posse de bola. Vamos ter mais três minutos. Chegou a defesa para afastar dentro da área. O ataque vai começando por ali. Maravilha de bola roubada. Fim da primeira etapa. Nada de gols por aqui. Pelos números do jogo, Caio, os times criaram uma quantidade parecida de oportunidades. E é o reflexo do equilíbrio que a gente... Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ätter. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Dá para avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Cruzou para o meio do tumulto, queimou a largada, aí ficou impedimento, acertou o bandeira. Tá aí o desempate, vai marcar! E ele guardou! Gol! O time passa à frente! Tá em vantagem, mas não tem nada decidido, tem que tentar ampliar esse resultado. Já tava na hora, olha a chance de empatar! A finalização saiu meio de raspão, por isso o goleiro não teve nenhum problema. A torcida tá gostando da pressão do time sobre o adversário, cresceu ainda mais com esse escanteio. Atenção para a cobrança! Parou, impedimento marcado e que coragem do assistente nessa, hein? Aí, tava ligado no lance, belo corte! Ele pediu ajuda e recebeu! Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe! Abriu na lateral! O treinador quer que a zaga forme uma linha de impedimento, Caio. Ele vai tentar forçar o impedimento do ataque adversário. cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Boa bola por cima! Tá com bastante espaço pra jogar pela lateral. Arriscou o cruzamento. E aí, entrou! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Bola enfiada pode ser perigosa. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola? A diferença de apenas um golzinho agora. Que jogo! Bola enfiada com açúcar. Bola cruzada na área. Opa! Não foi a bicicleta da diretoria. Mas tem que arriscar mesmo, Thiago. Numa dessas, sai um golaço. Leu bem o adversário e fez o corte. Tocou na lateral. Boa abertura. Vai pra caixinha! Não entrou! Caio Ribeiro tá difícil sair o gol de empate. Pelo menos o time tá tentando, Thiagão. É importante manter a bola lá no ataque. Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Bote perfeito dentro da área. Ó, o adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Que interceptação! Ótima leitura de jogo. Pode pintar o contra-ataque rápido. O time pega a bola e a torcida acredita numa... Que bola enfiada! Buscou a segunda trave. Aí fica fácil pro goleiro. Lá vai ele! Chegou na marcação. Chegou bem na bola. Ela saiu pra esse danteio. O goleiro fez o que deu. Opa! Não, 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 não. Tiraram o doce da boca dele. Era uma ótima chance de gol, mas estava impedido. Dominou mal e perdeu a bola. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Cabeceio sem direção. A bola vai embora pela linha lateral. Dá pra cruzar. Tem que mandar pro gol. E dessa vez o goleiro levou a melhor. Ele não ficou contente depois do primeiro gol, Thiago. Tá querendo fazer mais. Escanteio pro meio da área. Ele foi bem na roubada. Chegou fazendo falta. Opa! O time é o outro, viu? Os minutos vão passando. A emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. Passe por cima. Vamos ver se a jogada sai. Desarme preciso na hora certa. A jogada pode começar no lateral. A torcida ainda quer o pênalti, Thiago. Eles não se conformam. Afasta mal a defesa. Tem perigo ainda. Uma ponte fundamental do goleiro pra defender. Escanteio. Falta pouco e a hora de empatar é essa. cobrança pra dentro da área. E aí o ataque não deu em nada. Pegou a bola de graça. Passe horrível. O time tenta a jogada ali na lateral. E a defesa vai bem pra afastar o cruzamento. O time tenta a jogada ali na lateral. Carrinho assim é falta. Vai pintar o amarelo, hein? Uma chance de ouro pra levantar na área e matar o jogo no final. É falta perigosa. Pra fora a cabeçada. Errou e errou por muito. Pegou muito mal e isolou feio. Acho que ele já subiu desequilibrado. E aí acabou pegando mal na bola. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Pegou o goleiro. Tá em jogo. O chute não passa pela zaga. O juizão aponta o centro de campo e apita. Fim de jogo. O time que finalizou menos ganhou o jogo. Caio Ribeiro, explica isso aí. Eficiência, Tiagão. Eles aproveitaram melhor as poucas oportunidades.